MÚSICA 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 Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha As pernas deu cãibra, mas as mãos tão balançando Dança e faz careta no passinho do Romano Game, 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 ver na rua, achar que eu tô delirando Pensa, pensa, pensa que eu tô doido da forma que eu tô dançando Eita porra, chapadão de lança, louco de maconha Não, 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 não tira foto de mim Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha Porque eu morro, porque eu morro, porque eu morro de vergonha As pernas deu cãibra, mas as mãos tão balançando As pernas deu cãibra, mas as mãos tão balançando Dance e faz careta no passinho do Romano Dance e faz careta no passinho do Romano Romano Equipe 10.5 Produções Paulo Amorim atingindo a concorrência com os lançamentos acesse facebook.com barra paulo.amorim oficial